O Manoel Tavares não era o quadro, era o piloto tirou a nossa esquerda, que nem ele entrou em eles. Aí o piloto, nós reconhecemos a sua pista, que é a gente que tem que ter uma pista. Lembrando que não é o quadro, é o quadro. Vamos lá. 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 Vamos lá.